O drop, tem um drop ali ó Na parte Ó os caras ativando aqui embaixo Aqui, aqui, aqui embaixo Por favor para Tá vendo? Cara do morto, tô chegando, tô chegando Tô chegando Caiu um drop bem ali O cara caiu aqui ó mano Se ligando com o cara aqui na esquerda Não 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 morre não, caiu Tem outro Tô rilando Tá curando O quê? Como é que esse cara não morreu? Ai mano Só tem grana no pé dele mano Curou mano Meu Deus do céu Tinha mais Tinha mais viu? Tinha mais viu? Tem carro aqui atrás né Pega aqui Pega aqui o capa É o capa? Qual a arma? MG3 Tá Mas esses caras tem muita sorte Ó mano Aquilo ali é um cara, 170? Por favor para Por favor para Por favor para Tá chegando Tem uns caras aqui ó No 145 O carro tá aonde? Não sei Não sei Tipo Eu vi o barulho como se da onde a gente veio ali Ó tem cara no gás ó É um tiro Eu derrubei Eu dei um tiro no cara O outro completou Tá esmocado ali ó Tem um tiro a 3 aqui ó No loot dos caras No loot dos caras Pega aí ó Se liga ali na smoke mano Acho que eu tô me ligando É desses caras aqui Tem cara ali naquele smoke? Tem, tem outro aqui pra baixo eu acho Amigo dele Morreu Tem cara aqui embaixo né Tem cara pra... Tem outro aqui pra baixo eu acho Amigo dele Tô vendo ali ali embaixo no... 220 220 aqui ó Vem aqui vem aqui high ground aqui ó Vem comigo Mas se não tiver aqui ninguém Ninguém aqui em cima Tá subindo aqui ó Na minha frente Ó esquerda Mas tem aqui na minha frente Esquerda eu tô tomando arrombado Sim mano, o cara tá aqui na minha frente Vou dar as costas pros caras Pois olha pra esse cara aí Pois olha pra esse cara aí que eu olho aqui Tá na casinha aqui no esquipinho que tem aqui Perdi visão agora Fica de olho aí que eu tô de olho aqui na casa Não sei se subiram Mas tu tá muito aberto aí pros caras daqui ó mano Se os caras te ver Eu acho que os caras passaram mano Pega esse cara do esquipinho aí então Pega esse cara do esquipinho aí então Vai, dá o cu mano Pega esse cara do esquipinho então Fazer que esse cara aqui de trás de São Paulo nunca ouviu Tava vendo eles Dei as costas Os caras sumiram Vem pra cá Sem tocar nessas pedras aqui Explodir uma granada aqui do nada Olha de novo De onde essas granadas? Tá mochando em ti Tá aqui, ataquei os dois ó Derrubei um O outro tá aí na frente Vai querer curar eu acho Vai querer curar vem Vem, vem Cadê o outro? Tá aqui pra baixo Tava mais pra esquerda o outro A gente fechou, ele morreu na zona Ele morreu pra mim Será que era do amigo dele? Ó tá ali, tá ali os outros caras ó Ali ó, 200, 200 Tem granada não? Não, tem mais nada Só smoke Os caras vão vir, viu De frente? De frente pra ti Tô procurando visão aqui Morreu no gás Por que eles vão vir pela direita? Morreu todo mundo que tá de embaixo Ixi, fechou pros caras Ixi, fechou pros caras Mas como é que tem seis vivos aqui, mano? Vou ficar ganhando O outro bruna Vou pegar o outro Eu não sei, achei umas pedrinhas ali ó Nossa, você encontraram E achei que se resolveu Quer flanquear na esquerda? Tá aqui embaixo Ele tá ali na frente mano Tem nem cover né mano Viu o coco de um aqui, na frente aqui mesmo. Pois é. E agora, naquela hora, o cu é o nosso que faz aqui. Vai. Olha os pau no cu. Arrumei um. Arrumei o outro. Gira aí, tá aqui ó. Tá aqui comigo. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Pronto, passei. Boa, mano. Aqui é eu. Essa aqui a gente jogou demais, mano. Aqui é eu, mano. Aqui sou eu. Como acha essa aqui a gente jogou bem jogada mesmo? Aquela bem jogada, não deu nem chance, meu filho. Essa aqui, eu vi. Gente...